Meu Deus, aquelas ali são eles, quanto que eu os procurei e agora eles estão ali na minha frente. Vou lá falar com eles. Sorian, Carol, são vocês. Olha quanto ela cresceu. Pai, quem é esse homem? Calma, minha filha. Ele e sua mãe vamos conversar com ele pra entender tudo isso, tá bom? Vitória, como você cresceu. Nossa, Sorian, eu tô há tanto tempo procurando vocês e não encontrei. E olha só, eu encontrei vocês aqui hoje, né? Nessa praça. Olha, eu tô tão feliz, de verdade mesmo, de ter encontrado vocês aqui, que eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo, né? Eu achava que você nem ia aparecer mais, mas isso não importa agora. O que importa é o que você veio fazer aqui. Vem logo o que você quer. Sim, Regis, fala logo, porque a gente tá com pressa. O que é que você quer aqui? Como assim? Eu não tô entendendo vocês. Vocês não tão me reconhecendo, é isso? Sou eu, Regis. Você lembra que eu deixei a minha filha com vocês, pra vocês dois criarem, porque a mãe dela faleceu ao ter ela no parco? Pois é, sou eu. Eu que entreguei a menina pra vocês cuidar. E você, Vitória, você é minha filha. E Vitória, eu só deixei você com eles dois, porque eu não tinha condições de criar você anos atrás. Mas eu sou seu pai, minha filha. Eu tô aqui agora. Pai, quem é esse homem? Por que ele tá dizendo que ele é meu pai? Vocês não são meus pais? É isso mesmo que eu não entendi? Minha filha, pegue a sua irmãzinha e leve ela pra brincar ali nos brinquedos. Depois nós te explicamos tudo, tá? Tá bom, mãe. Eu vou lá. Regis, como que você chega assim, já falando que é pai da menina? Você vai confundir a cabeça da menina, porque ela não sabia que era filha adotiva. Como que você faz uma coisa dessa, Regis? Você não pensou na sua filha? Carol, me desculpa, mas já faz dois anos que eu mudei de vida. Eu não vivo mais naquela vida de sofrimento, não tinha nada pra comer, sofri tanto. Você sabe disso. E já faz tanto tempo que eu procuro você. E agora que eu encontrei vocês, eu fiquei tão feliz e por isso que eu falei isso. E eu sei que eu errei em chegar falando isso, peço desculpa. Mas, Carol, agora chegou o momento que eu quero levar minha filha, cuidar dela. Eu agradeço vocês dois por ter cuidado todos esses anos dela, entendeu? E eu procurei muito, muito, todos os dias eu procurava pra ver se encontrava vocês. E aqui estou, né? Encontrei vocês. Então, eu quero muito levar minha filha pra me cuidar dela e dar tudo que ela precisa. Então, é isso que eu quero. Regis, não faz isso com a gente. A gente ama muito a Vitória. E ela foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Sim, Regis, é verdade. Por favor, não tira a Vitória da gente. Quando ela ficou doente, a gente passou noites e noites no hospital cuidando dela quando você não pôde cuidar. Então, por favor, não tira ela da gente. Eu sei, Carol, que vocês cuidaram muito bem da minha filha e eu não tenho dúvida disso. Sei que o Surian foi um pai adotivo muito bom pra ela. Você também, uma mãe. E eu sei que o amor de vocês é muito grande. Mas pensa em mim também. Eu amo muito a minha filha de verdade. Pra mim não tem mais sentido eu viver sem eu não viver do lado da minha filha. E eu passei muitos anos longe dela. E eu quero recuperar todos esses anos. Entendeu? E eu quero dar o bom e do melhor pra ela. Quero dar um colégio pra ela estudar com qualidade. Não é que vocês não dão, mas é porque eu quero dar aquilo que eu nunca tive pra ela. Então, eu amo muito ela. Então, eu espero que vocês me entendam. E depois que eu perdi a mãe dela, eu já fiquei totalmente com o coração partido. Eu quase entrei em depressão. Mudei totalmente a minha vida, né? Então, o que eu tenho hoje é só ela. Então, por isso que eu quero levar ela pra morar comigo e cuidar dela. Porque eu amo muito a minha filha. De verdade. Regis, não tá faltando nada pra ela. E a gente pode continuar criando ela muito bem. Só, por favor, não tira ela da gente. Deixa ela com nós. Por favor. Eu sei, Carol, que vocês amam muito ela. Mas eu também, como pai, eu amo muito a minha filha. E o que a gente vai fazer agora? Eu entendo você, Regis. Eu entendo perfeitamente o seu coração de pai, né? Só que a gente pode entrar no consenso. Porque nós também não queremos perder a vitória. Porque nós amamos ela. Então, o que você me diz da gente cuidar da vitória junto. Você pode ir na casa, pode ver ela, pode levar ela pra passear. E assim, todos nós vamos ficar felizes. É sério mesmo que vocês fariam isso por mim. Eu fico tão feliz. Mas é claro que eu aceito. Porque eu abandonei ela. Não foi porque eu 15 anos atrás. Eu passei por muita dificuldade. Não foi fácil pra mim, todos esses anos, ficar longe dela. Mas se vocês fizerem isso por mim, eu fico tão feliz. Eu agradeço de verdade. Eu aceito isso. Eu aceito, mas é claro. É sério sim, Regis. Porque você é o pai dela. E nada mais gente que nós todos cuidarmos dela, não é amor? É sim, é verdade. E aproveitando que você quer conhecer ela. E tem um detalhe. Ela não sabe que você é pai dela. Ela só ouviu aqui. Com certeza ela deve estar confundida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá, vou conversar com ela. E se ela quiser, que eu não sei qual vai ser a reação dela. Vim aqui conversar com você. Eu trago ela, tá bom? Pode ser? Mas é claro que sim. Eu vou conhecer minha filha e abraçar ela depois de anos. Então tá bom, perfeito. Eu vou lá conversar com ela. Fica aqui, professor Ian, tá bom? Vitória, a mamãe quer conversar um assunto com você um pouco delicado, mas eu espero que você entenda, tá bom? Sim mãe, pode falar então. Então minha filha, você tá vendo aquele homem que tá lá com o seu pai? Pois é, alguns anos atrás ele bateu na nossa porta com um bebê pedindo ajuda. E a gente ajudou ele, porque a gente já conhecia ele. Porque ele já tinha trabalhado pro meu pai algumas vezes, né? E a gente sabia que ele era uma pessoa necessitada e ele também tinha uma esposa. Ela estava grávida e a gravidez dela era de risco e foi bem complicada. Então, quando foi pra ela ter o nenê, né? Infelizmente, ela veio a falecer no parto, ela não resistiu. E como ele não tinha como cuidar dela, porque ele não tinha condição, não tinha dinheiro, e ele ficou desesperado com o que tinha acontecido com a esposa dela, ele foi lá e pediu ajuda pra gente e a gente ficou com a criança. E aquele bebê, minha filha, era você. E aquele homem é o seu pai. O quê? Como é que aquele homem é meu pai? E vocês, não são meus pais? Não, mãe, eu não quero ficar com ele, mãe. Eu quero ficar com vocês, por favor. Calma, minha filha, isso não vai acontecer. Você não vai ficar sem a gente. E perdoa, mamãe, por não ter te contado isso antes, tá bom? Mas é que a gente nunca achou que ele fosse aparecer, mas a gente ia te contar. Mas você não vai precisar ir com ele, porque a gente conversou e a gente decidiu que se você quiser, né, você vai ficar com a gente e alguns dias ele vai vir e vai pra ficar com você e você também levar você pra sair. Se você quiser, se você não quiser, a gente não vai forçar você a nada, tá bom? Tudo bem, mãe. Eu perdoo a senhora por não ter um contado sobre ele antes. E o jeito que a senhora me criou tão bem e me ensinou a perdoar e amar as pessoas. E vamos lá que eu vou dar uma segunda gesta pro meu pai, né? Pô, minha filha, eu tenho tanto orgulho de você, então vamos lá conhecer o seu pai. Pô, minha filha, eu te amo! Pô, minha filha, eu te amo! Pô, minha filha, eu te amo!